devolução de dinheiro na wish como funciona devolução de dinheiro na wish se inscreva no canal ative o sininho marco para receber todas as notificações aqui é rafael andrade com vocês embora lá quando você compra na wish e você não quer mais o produto você pede para fazer o reembolso pede devolução algo assim você vai ter o reembolso sim pelo e-banks independente se você tem uma conta bancária ou não é você vai conseguir o seu reembolso se você é um menor de idade comprou pela wish e você não tem uma conta bancária ainda não pode ter em bancos digitais você pode estar mandando o dinheiro é de opção lá no e-banks na hora que você vai fazer transferência de você está mandando esse dinheiro para a conta bancária de uma outra pessoa você pode marcar lá é outro cpf e nisso aí você vai estar podendo fazer essa vai estar podendo pegar esse reembolso na conta bancária de seu pai de sua mãe de seu irmão de alguém que tem a conta bancária aí sem colocar o nome correto da pessoa igual o nome da pessoa está na identidade tem que colocar o cpf certinho da pessoa e os dados bancários corretos da pessoa a devolução pelo e-banks que no caso é o que o wish utiliza leva de um a cinco dias úteis igual qualquer outro qualquer outro local é se você faz isso bem cedinho você pede reembolso bem cedinho dependendo se pedir uma segunda às vezes acontece de já na quarta-feira até mesmo na terça ali você já ter seu reembolso ter seu dia de volta já na conta bancária para onde você mandou olha é uma dica muito importante não escolha qualquer conta bancária para você mandar esse uma escolha de gente que você conhece que você vive do lado dela que você ali tá tá que a tá sempre presente perto de você pessoalmente se negócio é amigo que é pela internet que virtual sai fora disso porque dependendo se vai ficar seu 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 trocado desse seu reembolso tá então galera é essa é minha super ultra mega dica aí para devolução de dinheiro pela wish dá para você mandar para uma outra conta bancária sem estar no seu nome sim e você deve escolher alguém de sua confiança seu pai sua mãe é se seu irmão for de confiança ou sua irmã é um primo alguém assim não sei de confiança você pode estar mandando sim tá bom sem dinheiro vocês não vão ficar se tiver tudo conforme tudo certinho ali tá é aqui foi rafael andrade se inscreva no canal ative o sininho marca para receber todas as notificações deixa seu like seu jóia seu jóia ajuda demais seu jóia ajuda demais candi tá olhando aqui para mim eu tô olhando para ele seu jóia ajuda demais só para isso candi fala para isso dá um jóia papai fala aí dá um jóia papai então galera é isso aí deixa seu jóia aí caso qualquer dúvida chama no comentário quase qualquer dúvida aí é chama no whatsapp dependendo da sua dúvida se já tiver vídeo já vou te mandar o link do vídeo peço que você assista por gentileza vou estar deixando o link do vídeo no seu comentário para você já ver já aprender ali alguma coisa a mais talvez eu não tenha passado nesse vídeo tá bom um grande abraço todos vocês fiquem com Deus excelente dia tudo de bom para vocês tá e aí